A fidelização passa pela qualidade dos produtos, mas esse vínculo torna-se mais forte ainda se você consegue antecipar necessidades e surpreender, ou melhor, trazer aos seus clientes novidades constantes ou pequenos agrados. É ou não é muito bom se sentir prestigiado? Vamos ouvir um pouco mais os nossos protagonistas e descobrir o que eles pensam sobre isso. Nós temos algumas estratégias para fidelizar o cliente. Uma delas é poder oferecer esse trabalho de ir na casa do cliente, seja ele através de um projeto de arquiteto, seja um cliente consumidor final que gosta de fazer ele próprio o seu projeto. Nós ajudamos, nós vamos, acompanhamos. Outra coisa interessante que nós fazemos é em todas as nossas entregas, um de nós acompanha, eu, meu marido, que é meu sócio, acompanhamos a entrega, nós vamos junto com o caminhão, o caminhão descarrega, nós entramos, verificamos se está tudo em ordem, se o produto chegou bem. É legal você dar esse atendimento à pessoa, se sente importante, ela percebe que você se preocupa com ela, quer saber se ficou bom. Isso não existe em nenhuma loja, eu nunca vi. O cliente tem sempre razão. Por quê? Porque se o cliente sair daqui e falar bem de mim, eu vou precisar de uns 20 clientes para falarem bem de mim, para que tenha algum efeito essa recomendação. Ao passo que se eu tiver um que vai falar mal de mim, eu vou perder mais ou menos um 100. Olha, o elogio mais bacana que eu recebi foi de uma amiga que veio visitar mais ou menos umas duas semanas, que ela olhou e ela disse, olha, eu consigo ver que tudo aqui é comprado e colocado com carinho. Após aproximadamente um ano de funcionamento, a gente se deparava com um problema que era constante, que às 9 horas da noite os seguranças fechavam os portões e os clientes querendo entrar. Nós fizemos uma reunião na época com gerentes e consultores do segmento e começou a se ter algumas sugestões sobre alteração de horário. As alterações iam desde a mais modesta para fechar 10 horas da noite, alinhando com o horário de shopping center. Alguém pensou em meia-noite e eu perguntei, por que não 24 horas? O consultor me disse, você está louco, 24 horas não tem em nenhum lugar do mundo. Ficou muito claro que era a grande oportunidade de nós sermos a primeira empresa no mundo, no segmento pet, a funcionar 24 horas. Nós procuramos ter alguns instrumentos de diferenciação para que o cliente se sinta atraído pelo grupo pet center marginal. Um desses instrumentos é o fato de funcionar 24 horas, onde a mensagem que nós damos é muito clara. Você não precisa se preocupar se a loja está aberta ou se está fechada. Quando você tiver tempo, você vem à nossa loja. Um segundo movimento que nós fazemos para que o cliente sinta um diferencial na nossa empresa é a campanha de fidelidade, o vale a pena ser fiel. Um terceiro movimento de diferencial que nós temos é o compromisso público. O compromisso público procura dar a tranquilidade que o cliente estará pagando no grupo pet center marginal sempre o melhor preço. E se acaso ele encontrar em algum concorrente um preço menor, ele poderá ter o preço igualado e 20% a mais da diferença devolvida na hora em dinheiro. Por fim, um outro grande diferencial que o grupo pet center marginal dá aos seus consumidores é a campanha Eu Alimento Animal Carente. O que significa isso? Todo consumidor, ao comprar rações no grupo pet center marginal, ele está automaticamente contribuindo para que a gente doe rações para organizações não governamentais que cuidam de animais carentes. Com mais de 8 anos de existência, não tem nenhuma queixa formalizada no PROCON. Graças a ter uma instância de ouvidoria totalmente ligada à presidência da empresa, onde a pessoa tem independência para representar o cliente junto à empresa e resolver os problemas. Uma das coisas mais gratificantes que existe no grupo pet center marginal é a oportunidade que muitas vezes a gente tem de estar caminhando pelos corredores e ser abordado por clientes. E o cliente ter um reconhecimento e ter um grau de satisfação por todo esse nosso esforço que nós citamos a todo instante aqui e o cliente sentir que está na casa dele. Então, nada pode ser mais gratificante para o meu cargo, que estou na coordenação geral dessa empresa, receber esse feedback do consumidor valorizando as nossas iniciativas de respeito ao consumidor. Então, nada pode ser mais gratificante para o meu cargo, que está na casa dele.